Um braço mecânico formado com peças de Lego, uma escola móvel que mostra como partículas menores que um átomo podem ser usadas no nosso dia a dia. São algumas das táticas para despertar o interesse dos estudantes pelo mundo da ciência. Muitos dos projetos são desenvolvidos pelos próprios alunos. Quem sabe desses pequenos inventores não podem sair grandes cientistas? É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de 900 peças de brinquedos de encaixe transformadas em um esqueleto externo do corpo humano. Foram dois meses de trabalho para montar o exoesqueleto, que no futuro pode ajudar quem perdeu o movimento do braço. O exoesqueleto vem de um projeto norte-americano do exército, onde o super soldado utiliza uma armadura externa para ter uma força extra. Aqui nós adaptamos o projeto para pacientes com problemas de mobilidade nos membros superiores. Então ele tem um controle para o braço, que é o bíceps, ele se controla através das roldanas, faz o braço levantar e abaixar. E aqui nós temos o controle da garra, onde você tem a pinça, os movimentos de pinça e o giro da mão para poder servir. O aluno Vitor, de 15 anos, participa do projeto. Ele diz que a robótica ajudou na escolha da profissão. Eu gosto muito, pretendo seguir com a engenharia mecatrônica, que é realmente essa área. E o interesse pela ciência não para por aí. Essa escola de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma rede social criada por alunos entre 15 e 17 anos. Foram dois meses para colocar o projeto na internet. Quando você leva o lado prático das ciências, a aprendizagem se torna mais prazerosa, você consegue uma interação maior com o educando. Levar para a forma prática é muito mais prazerosa, dá mais gosto não só de nós, professores, como também do aluno. A gente quer fazer com que crianças, até crianças, possam utilizar a internet de uma forma diferente e mais engajada no assunto. Se o objetivo é despertar o interesse do jovem pela ciência, que tal mostrar um mundo micro, ou melhor, nano, do tamanho de um átomo? O SESI e o SENAI criaram uma escola móvel que traz o nanomundo. A iniciativa foi apresentada em primeira mão aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O projeto foi montado em um caminhão e pode ser levado para todo o país. No próximo ano, a iniciativa vai percorrer as escolas de ensino fundamental, médio e técnico da rede. O objetivo é que essas pessoas tenham esse contato, entendam como funcionam as coisas, no que a gente diz, na escala que nós não enxergamos. Aquelas coisas que são invisíveis aos nossos olhos, porém que nós sabemos que estão ali, que estão em tudo, na verdade, em toda a matéria. Tchau, tchau.